Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que nós devemos criar um imposto sobre o açúcar? Acompanhe com a gente. Por que você acha que devia ter um imposto sobre o açúcar? Eu não acho que devia. Já tem tanto imposto. O consumo excessivo de açúcar está ligado a diversos problemas de saúde, tais como obesidade, problemas cardíacos, diabetes, principalmente a tipo 2, além de cárie dentária. O consumo em excesso de açúcar impõe custos individuais e também custos sociais. Vários países criaram um imposto sobre o açúcar, justamente como forma de inibir o seu consumo. Dentre estes países, nós podemos citar a Finlândia, o México, o Reino Unido, diversos países que criaram um imposto para reduzir o consumo do produto. O imposto sobre o açúcar é uma questão de debate público em diversos países. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os dois lados da moeda. Quais são os argumentos favoráveis à inclusão de um imposto sobre o açúcar? E de outro lado, quais são os argumentos contrários? Inicialmente, vamos falar sobre os argumentos daqueles que dizem ser favoráveis à inclusão de um imposto sobre o açúcar. O primeiro argumento está relacionado às externalidades negativas do consumo do açúcar. Como mencionei no início deste vídeo, o consumo em excesso de açúcar, principalmente através de bebidas açucaradas, está ligado a problemas como a obesidade, problemas cardíacos, cara e dentária e diabetes. Ou seja, o consumo do açúcar, o consumo das bebidas açucaradas, implica em custos sociais, em impactos negativos para a sociedade, ou seja, as tais externalidades negativas. Esses impactos refletem-se em custos mais elevados para o sistema de saúde do país. E quem paga a conta, os contribuintes. Portanto, o que eu estou dizendo para vocês é que o custo social do consumo do açúcar é muito maior do que o custo individual. Quando isso acontece, em economia nós dizemos que é necessária a inclusão de um imposto pigoviano. Que nome bonito, né? Um imposto pigoviano é aplicado justamente para bens ou serviços que geram externalidades negativas. O clássico exemplo seria sobre a poluição, onde quem é afetado por aquela externalidade não é necessariamente quem a gerou. Vamos observar este diagrama. Ele nos mostra a situação de oferta e demanda quando nós temos uma externalidade negativa. Nesta situação onde o custo marginal privado é diferente do custo marginal social, nós temos esta área vermelha. O que é esta área vermelha em economia? É aquilo que nós chamamos de peso morto, ou seja, a perda de bem-estar social. O segundo argumento a favor da inclusão de um imposto sobre o açúcar está de fato ligado à questão de que o açúcar é um bem demérito. Isto pode acontecer porque as pessoas não estão cientes dos custos em que podem incorrer ao consumir açúcar em excesso. Terceiro argumento a favor do imposto sobre o açúcar, aumento da receita fiscal. Alguns analistas argumentam que um imposto sobre o consumo de açúcar aumentaria a arrecadação tributária do governo. Essa receita incremental poderia ser utilizada para subsidiar pesquisas na área de saúde ou até mesmo o tratamento ligado à obesidade e à diabetes. Algumas pessoas até sugerem uma outra aplicação. Se nós criarmos um imposto sobre o refrigerante, não especificamente sobre o refrigerante, mas em produtos que contenham açúcar em excesso, nós poderíamos utilizar estes recursos justamente para financiar o lado contrário da situação, ou seja, financiar e estimular alimentos mais saudáveis. Quarto argumento, mudança da oferta e demanda. Um imposto sobre os produtos que contenham açúcar em excesso, o seu grande objetivo é reduzir a quantidade consumida destes produtos, o que de certa forma estimularia as empresas a oferecer produtos e alimentos mais saudáveis. Por exemplo, se você entrar em algumas redes de fast food, provavelmente você terá a opção do refil, ou seja, do consumo adicional de refrigerante de forma gratuita. Isto cria um estímulo adicional para você consumir aquele produto em excesso. Portanto, é importante que as empresas também tenham estímulo à promoção de alimentos mais saudáveis. Se nós fôssemos resumir o que eu coloquei em relação aos argumentos favoráveis à inclusão de um imposto sobre o açúcar, o que nós poderíamos elencar? Primeiro ponto, há um benefício econômico, social e pessoal muito forte. Primeiro, ele vai desempenhar um papel muito importante no estímulo à alimentação mais saudável e, ao mesmo tempo, irá aumentar a arrecadação fiscal do governo, que será muito melhor desempenhada se direcionada para ações corretivas, ou seja, para tratamentos médicos ligados aos problemas causados pelo consumo em excesso do açúcar. Apesar deste cenário, quais são os argumentos contrários? O primeiro argumento contrário diz respeito a perdas de emprego. Vamos olhar para o Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de açúcar a partir da cana de açúcar. Se nós tivermos uma redução considerável na demanda por produtos que contenham açúcar, nós teremos um impacto direto neste setor. E não só neste setor, nós teremos também um impacto direto na indústria de refrigerantes ou alimentos processados que utilizem o açúcar em excesso. O segundo argumento diz que é injusto principalmente para a classe mais baixa de renda da população. Nós já falamos aqui no canal que um imposto sobre o consumo afesta... Afesta? Afesta? Puta que pariu! É brincadeira, né? Por que eu estou afesta? Ai, senhor! Nós já falamos aqui no canal que um imposto sobre o consumo afeta justamente os mais pobres. Ou seja, o imposto sobre o açúcar é regressivo. Porque justamente os mais pobres comprometem a maior parcela da sua renda com o grupo de alimentação e bebidas. Terceiro argumento diz respeito ao fato de que nós não devemos fazer julgamento sobre o estilo de vida das pessoas. Quando nós olhamos para este argumento, o que nós estamos querendo dizer é que o governo não deve influenciar no padrão e nas decisões de consumo dos indivíduos. Ou seja, o argumento utilizado aqui é que as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Ao incluir um imposto sobre o açúcar, o governo estaria interferindo na liberdade individual de escolha dos indivíduos. E deveria focar a sua atuação na educação, ou seja, em mostrar os impactos negativos do consumo excessivo do açúcar. E não discutir e aplicar um imposto sobre o açúcar afetando a liberdade individual e as escolhas dos cidadãos. Um outro argumento diz respeito ao fato de que o imposto não é a melhor política para reduzir o consumo de açúcar. Alguns ativistas sugerem que outras políticas, tais como proibição de publicidade infantil, melhora nos programas educacionais e até mesmo estímulo a práticas esportivas, são muito mais eficientes do que a inclusão de um imposto. Esse é o caso justamente das campanhas contra o tabaco. Por isso que o que nós estamos vendo hoje é justamente algumas pessoas dizendo que o açúcar é o novo tabaco. E quando nós olhamos para o cigarro, o que foi feito foi uma combinação de políticas. Ou seja, impostos com campanhas publicitárias alertando sobre o mal ou os benefícios e malefícios daquilo, atrelado com educação. Enfim pessoal, qual foi o objetivo deste vídeo? O grande objetivo foi mostrar para vocês que quando nós falamos de tributação, há sempre dois lados. Há sempre ganhadores e perdedores. E neste caso nós estamos falando de um produto que se consumido em excesso, terá externalidades negativas. Só que mais do que isso, a gente sabe que perder peso é muito mais difícil do que ganhá-lo. Por isso, ao invés da gente ficar aqui discutindo sobre imposto, a melhor questão a se discutir é vamos nos exercitar, ou seja, vamos eliminar as calorias muito mais do que as ingerimos. That's all folks, isso é tudo pessoal. Você percebeu que o grande vilão está ligado muito mais ao sedentarismo e até mesmo dietas inadequadas. Essa é a grande verdade sobre o caso do açúcar. Mas acompanhe, porque nós estamos vivendo uma grande discussão sobre o consumo do açúcar no mundo. Valeu pessoal!